E a Juliette decidiu desmascarar a Sarah. As duas viraram inimigas dentro do BBB21. Eu vou mostrar tudo isso e muito mais aqui no resumão de hoje, mas antes já clica aí no gostei, logo em seguida você pega se inscreve no canal e toque no sininho das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. Bom, pessoal, e a Camila de Lucas decidiu tirar suas tranças. O João, a Juliette, a Vitube e a Carla ajudaram ela a tirar as tranças. E aí, meus amigos, olha só o resultado. Os resultados não, né? O resultado, a Camila agora é de cabelo natural. E aí, vocês gostaram ou não? Eu achei que ficou muito legal, hein? Inclusive, achei ela mais bonita sim, pessoal. Comentem aí suas opiniões que eu quero saber. E vamos falar de queridômetro, porque o queridômetro é um artefato do BBB que os brothers têm que fazer todos os brothers têm que mostrar se estão gostando do pessoal dentro da casa ou se não estão gostando. E o queridômetro sempre revela muitas coisas, ainda mais quando estamos em tempos de paredão. Então, os brothers meio que se posicionam por meio do queridômetro. E o queridômetro do João, da Juliette e do Gil... Não, da Juliette não, pessoal. Eu errei aqui, ó. O queridômetro do João, do Gil e da Poca foram exatamente iguais. E está aí na tela pra vocês. Então, eles deram um coraçãozinho pra todo mundo e somente uma cara meia boca pro Rodolfo. Logo indicando que eles, os três, querem que o Rodolfo seja eliminado. Então, isso quer dizer muita coisa. E agora vamos falar sobre o queridômetro da Juliette, que distribuiu coraçõezinhos partidos. O coração partido significa mais ou menos que você gostava da pessoa, porém que não gosta mais. E aí, ela deu o coraçãozinho partido pro Caio, pro Rodolfo e pra Sara. E daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Juliette e Sara. Bom, ela também deu uma carinha meia boca pro Fiuk e pro resto aí, ela deu tudo o coraçãozinho. Então é isso, pessoal. O queridômetro quer dizer muita coisa. E esse ranço da Juliette pela Sara se dá pela situação que aconteceu ontem. Se bem que a Juliette já falou que votaria na Sara também. Mas, ontem, a Sara votou na Juliette. E aí, aconteceu aquele sorteio pós-votação. Para alguém escolher uma pessoa para revelar o seu voto. E aí, o Gil, como líder, foi quem tirou ali duas fotos. Enfim, a primeira foi a da Juliette. A Juliette escolheu saber o voto da Sara. E aí, ela desmascarou a Sara ali ao vivo, basicamente. Porque a Sara disse que votou na Juliette. E ficou um climão do caramba, pessoal. Ficou muito climão nesse momento. O vídeo desse momento estará lá no meu Instagram, arroba marquiavoficial. Assim como todos os outros vídeos, todas as outras cenas que eu citar aqui. Então vão lá conferir com seus próprios olhos depois que esse vídeo acabar. Bom, mas a treta entre Sara e Juliette não acabou por aí. Só a título de informação aqui. O segundo sorteio foi a Vitube. A Vitube teve que escolher alguém para revelar seu voto. E aí, ela escolheu o Caio. E o Caio também votou na Juliette. A Juliette ficou com quatro votos. O Caio com quatro. O Gilberto desempatou e mandou Caio para o Paredão. Ele que voltou no bate-volta. O Paredão está formado entre Carla Dias e Fiuk. Que foram os primeiros eliminados à prova do líder. E eles já iam direto para o Paredão. E o indicado pelo líder, que foi o Rodolfo. Bom, pessoal. E aí, meus amigos. Daqui a pouco a gente volta a falar dessa treta da Juliette e da Sara, viu? Que tem muitas coisas que aconteceram. Mas, antes eu queria ressaltar aqui para vocês que o Arthur, no raio-x, afirmou que se ele se tornar líder na próxima semana, a Juliette está na Berlinda. A Juliette está no Paredão. Então, vamos aguardar. Porque o Arthur se livrou mais uma semana. Será que ele se livra mais outra semana? Porque a gente sabe muito bem que se ele for para o Paredão, ele sai da casa. Isso é quase certeza, tá, pessoal? Então, vamos aguardar aí. A Juliette está se tornando muito rejeitada pela casa. Pela casa, eu digo, né? Claro que o público ama a Juliette. Mas, pela casa, ela está se tornando muito rejeitada. Então, é bem provável que daqui para frente, ela comece a ir para os Paredões. E aí, a Sarah se incomodou com o fato do Gil ter salvado a Juliette e não o Caio. Porque ele tinha a possibilidade de mandar a Juliette para o Paredão. E é óbvio, pessoal, que se fosse a Sarah no lugar do Gil, ela mandaria a Juliette. Porque ela já afirmou que quer ver a Juliette no Paredão para saber o que o público pensa. E aí, ela disse para o Gil, a Juliette votaria em você e o Caio não. Mas não quero te deixar com peso na consciência. Então, ela meio que disse que o Gil errou em ter mandado o Caio. Já que o Caio é mais parceiro, seria no caso, né? Mais parceiro dele lá dentro do que a Juliette. Bom, enfim, a treta está feia, pessoal. Tem gente que defende a Sarah, mas a maioria do público ainda está do lado da Juliette. E as duas ex-amigas tiveram uma conversa. E aí, a Sarah disse o seguinte para a sua ex-amiga Juliette. Eu continuo adorando você e não falo da boca para fora. Gosto muito de você. E se tiver que votar em mim, eu vou entender. Eita, pessoal. Amigas no amor, mas rivais no jogo. É isso que estamos entendendo aqui? Bom, e a Sarah espalhou uma história e falou para a Pocah que a Juliette queria votar no Caio e queria votar nele. Mas a Juliette desmentiu essa história. Ela disse que a Sarah interpretou errada essa situação e isso fez o Caio votar nela. A Juliette era amiga do Caio até então. O Caio ficou sabendo da possibilidade da Juliette votar nele e com isso ele se defendeu votando na Juliette. Ou seja, a Juliette entendeu que a Sarah estava fazendo intriga entre ela e o Caio, afirmando que ela votaria no Caio. Mas ela disse que não em uma conversa para Pocah. Não, não falei para a Sarah que ia votar em Caio. Ela interpretou. Eu falei que Caio se tornou uma opção por causa da briga e tinha ele ou Arthur. Aí ela foi lá, interpretou como quis e fez o que fez. Aqui todo mundo corre o risco de ser mal interpretado toda hora. Eu mesma faço isso o tempo todo e tu fez comigo no começo, lembra? Fiz, mas depois entendi. Lembra quando falei, tá debochando de mim, Juliette? E esse foi o papo entre Pocah e Juliette. Esse papo também vai estar lá no meu Instagram. Vou publicar o vídeo, a cena lá para vocês, tá, pessoal? E a Sarah, depois de ter votado na Juliette, depois de ter espalhado algumas histórias dela, disse o seguinte. Ela deve estar me xingando para a casa inteira. Mas, no final das contas, a Ju não está queimando a Carla, não. Não está detonando ela. Nem fala muito mal. Somente se defende quando vê algo que considera que não é verdade. Enfim, pessoal. Vocês ainda chipam essa amizade? Vocês acham que Sarah e Juliette ainda vão voltar a ser amigas? Vocês sabem que o Gil está mais para o lado da Sarah. Porém, ele ainda continua amigo da Juliette. Ele está em uma situação complicada. Em um fogo cruzado, né? Porque Sarah e Ju basicamente pararam de ser amigas. Mas ele quer ser amigo das duas. Vamos conferir as cenas dos próximos capítulos. Não se esqueçam de deixarem aí suas opiniões no comentário. É muito importante. Eu vou estar lendo todos os comentários aí. Também clica no gostei, se inscreve no canal e toque no sininho das notificações. Muito obrigado. Até a próxima e falou!